Jacarezinho Senhoras e senhores, vem aí a número um dos seus corações Alô Jacarezinho, minha família rosa e branco Hoje aos céus, minhas mãos vão estender Peço a ti, ó padroeiro, que fortaleça a nossa fé Plante a semente nos corações, remassa o amor em cada um Meu rio pede paz e união, o velho sábio ensinou E o pecado em nossas vidas irá terminar As mazelas da sociedade O basta, intolerância e preconceito E enfim, é meu direito É ato de resistência, promover a educação Progredir com a ciência, a maior revolução Não tem mala que impeça o clamor à liberdade Transformação, dignidade Sou carioca, carioca por malandro e guerreiro Marco dragão a cada dia o ano inteiro A minha garra é a alma da vitória Carregada de humildade Curtir a vida me traz felicidade Levar a alegria fazendo o povo cantar Papel é quilombo, um grande altar Jacarezinho é forte, não se abala Valente altareiro, nunca forte a batalha Matacoriogo, meu pavilhão vai girar Porque a rocha, o tambor, bate na fé do ofá A consciência está em cada um de nós Ninguém vai calar a nossa voz Matacoriogo, meu pavilhão vai girar Porque a rocha, o tambor, bate na fé do ofá A consciência está em cada um de nós Ninguém vai calar a nossa voz Hoje é o céu, minhas mãos com esse dinheiro É a sorte, ó padroeiro E fortaleça a nossa fé Grande a semente dos corações Renasça o amor Em cada um Meu rio pede paz e união Minha velha guarda A consciência do ensino Beijo no seu coração Em nossas vidas irá terminar As mazelas da sociedade Um basta, intolerância e preconceito E enfim, é meu direito É ato de resistência Promover a educação Progredir com a ciência A maior revolução Não tem bala que impeça O clamor à liberdade Jamais Transformação Dignidade Dignidade E ato de resistência Promover a educação Progredir com a ciência A maior revolução Não tem bala que impeça O clamor à liberdade Transformação Dignidade Olha que eu sou Sou carioca Com malandro e guerreiro Bato dragão A cada tio a ligueiro A minha garra é a arma da vitória Carregada de humildade Curtir a vida Me traz felicidade Levar alegria Fazendo o gol Minha favela Favela quilombo Um grande altar Jacarezinho é forte Não se abala Valente ao cadeiro Nunca faz a batalha Batacoriobu Meu pavilhão vai girar Porque a louca Amor Bate na fé A consciência está em cada um de nós Ninguém vai calar a nossa voz Batacoriobu Meu pavilhão vai girar Porque a louca Bate na fé A consciência está em cada um de nós Ninguém vai calar a nossa voz Batacoriobu Meu pavilhão vai girar Porque a louca Bate na fé A consciência está em cada um de nós Quando ninguém vai calar a nossa voz Jacarezinho pede paz Tchau O que é 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 C Jaio Boa Bate na fé A consciência está em cada um de nós Bate na fé